Fala pessoal do canal, beleza? Estamos aqui hoje, primeiros filhotes de bicudo da temporada 2020-2021. Nós estamos com essas três fêmeas, todas com filhotes. Vamos fazer o anilhamento hoje desses filhotes. Essa primeira fêmea está com um filhote, essa segunda com um filhote e essa de cá com três filhotes. Subida aqui para mostrar para vocês. Essa aí está com um filhote. Do lado de cá, um filhote. Do lado de cá, dois filhotes. Todos filhotes saudáveis. Vamos fazer o anilhamento aí hoje. Seis dias de vida. Então a gente vai fazer o anilhamento aí, colocando as anilhas do Ibama e anilhas de marcação do criatório. Filma aí para vocês também verem. Ok pessoal, estamos com o primeiro filhotinho, fazer o anilhamento. Falei para vocês, seis dias de vida. A gente vai fazer aqui, três dedinhos. Três dedinhos você joga eles para frente. Alinha os dedinhos. Vou pegar aqui a primeira anilha. Essa anilha aqui é uma anilha só de marcação do criatório. Passou os três dedinhos. Segurou na ponta. Só puxar. Puxou. Dedão de trás. Volta aqui. Anilhadinho, está vendo? Beleza. Agora vamos colocar a anilha do Ibama. Essa anilha é obrigatória. Beleza? Então aqui é a anilhinha do Ibama. Não tem um lado certo para colocar, mas o ideal é você colocar com os números. Prestar atenção para os números ficarem sempre virados para cima. Para quando você precisar visualizar a numeração no pé da árvore, ficar mais fácil. Mesmo esquema. Pontinho aqui. Puxou. Devagarzinho, tomando cuidado. Beleza? Puxando devagarzinho. Passou os três dedinhos. Mesmo esquema. Passou, dedão de trás. Puxa para cá. O pé ficar livre. Pronto, pessoal. Filhotinho anilhadinho. Agora eu vou voltar ele para o ninho. Colocar de volta para a mãe dele. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Praça. Pronto, pessoal. Pronto. Pronto. Pronto.